O que é isso aí galera? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo da série God of War 3 E a gente vai começar aqui agora para vocês Primeira vez que eu estou jogando, então vou jogar no Spartan E vamos lá Mostrar rapidamente a abertura Uma águia voando rumo ao Monte Olimpos Gráficos excelentes Eita, uma pedrada passarinho de aéreo Monte Olimpos galera Aí os titãs subindo o Monte Olimpos Esse é o titã de pedra, aquele ele é o de energia Gigante hein Aqui o titã de lava né, fogo sei lá, acho que é fogo E aqui a Gaia Que é a princípio o chefe dos titãs né Que é quem leva o Kratos nas costas E agora, casa caiu para você malandro E aí a carruagem do Apolo né, acho que é isso Apolo Esse que corre rápido aí, eu não sei quem é Orfeu né, sei lá quem é esse cara Esse eu também não sei quem é não Deve ser o deus da guerra também Não entendo muito de deuses né, já deu para perceber Esse aí eu sei que é o Zeus Esse aí é o É um dos filhos de Zeus, esqueci o nome dele agora Beleza, vamos começar hein Caramba que espadão cabuloso hein Nossa mano, já está começando Vamos lá, a gente está aqui nas costas da Gaia Uma galera para matar Quadrado dá o golpe rápido Triângulo para um ataque mais Sei lá, acho que mais forte, não sei É, triângulo é um ataque mais forte Toma a caveirinha Vamos lá, vamos para frente Opa Esse aqui é outro titã hein, titã de pedra Ele está batendo na porta de Zeus Tocou a campainha ali Aí acho que é Poseidon que vai dar uma mergulhada aí no mar né Nossa maluco, um soco na boca do estômago Titã de pedra já era Caiu na água Só que ele caiu junto com Poseidon né, alguma coisa vai subir daí L1 para bloquear A Gaia está dizendo que alguma coisa atacou ela Vamos lá, vamos lá Cadê velho, cadê Ah, soca o fogo aí Ó, está piscando ali, é para lá que eu tenho que ir Mas antes Mas antes R2 para a mágica Caramba maluco Pense num dano R1 E círculo para poder levantar a madeira Toma, sai do meu caminho O analógico direito dá uma cambalhota Toma Caraca, o titã de energia aqui do lado velho Cabuloso Vamos lá Kratos O X dá 2 plus Eita caramba Cavalo Marinho ali Vai tomar cavalo Toma, toma Toma Eita ferro Jogou água em mim velho, não acredito não Toma Fui só 9 hits 12, 14 Eita A Gaia é sofrendo aí com as mordidas do cavalo Vambora, não tem tempo ruim não X para mover mais rápido Ai caramba, me dá uma pancada aqui Será que eu não consigo soltar o Ih velho, se ele continuar me atacando desse jeito Aê Debrei Toma Ai caramba Toma Ai caramba Beleza Beleza Virou a mão Ai Gaia, valeu De cabeça para baixo não estava muito legal não Toma no coração agora Ai não consigo mais bater Ai caramba Ah, quando eu estou pendurado eu não consigo dar o golpe O golpe especial com a R2 Toma Ahaha Moleque Já leva um hit logo de brinde aqui Toma outro Aqui Aqui é vida louca Gostei qual é Hit 26 27, 28, 29 Ai Começou a sessão Quadrado Quadrado de novo Cadê? Quadrado de novo Nossa mano Tomei as rédeas Ranquei a boca do cavalo Sem boca fica difícil morder né mano Ih, me pegou Bom, agora eu estou aqui meio Não, estou no monte de olímpicos Ah não, é para baixo que eu tenho que ir O X te manda mais rápido E pula também para os locais Para cima Sobe aí Aê maluco Olha lá velho que louco Bom, vamos lá R1 para abrir Ah, tem que segurar o R1 Beleza, já consegui aqui um Um negócio aqui de mágica né O que é isso aqui? Não é nada É ele para atravessar Olha aí Vamos atravessar o abismo aqui Ih caramba, o cavalo já está Quero me atacar de novo Vamos lá Vamos lá Não dá mole não Vamos lá Vamos rápido aí Vamos lá galera Vocês são comitê de recepção Então toma 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 também Não mandei ficar aqui Senta a pancada Vamos lá Opa, tem mais Que beleza Olha aí Ó, tem um negocinho para subir aqui Sobe rapá Aí depois eu tenho que pendurar lá Impressionar R1 para pegar E aí R1 para balançar também Aqui A corrente do balanço do equilíbrio Pô, bacana Show Ó Dá para usar o analógico para dar uma olhada R1 Beleza Aí X pula duas vezes Caramba Que galera Vai todo mundo morrer aqui Ah, tem que ficar analógico para os lados quando você é agarrado Não pode deixar os caras agarrarem Toma Virou o pedacinho Pulou Pulou Aê Vamos lá Com X vai mais rápido Aê Subi Caramba A cara da Gaia Nossa Tomei no peito O Gaia é forte Maluco Não abre não Traz o cavalinho aqui para eu dar um susteco nele Aê Não deu Vou ter que vir por aqui primeiro Opa Cavalinho ousado Rapaz Tá pensando o que? Opa Tem um negócio aqui Maluco Não se dá mole não Pulou Ué Ele não vem mais por aqui não Ah tá Se eu segurar o X Eu abro uma asa Legal Agora acho que para sair daqui eu vou ter que vir por aqui Ou não Isso maluco Opa Errei de novo Vamos lá Tem que segurar o X Dá o duplo clique no X que é o pulo E aí depois segura Aê Ó mais um aqui R1 Poder azul agora Esse aqui também Também O D verde É life Beleza Ó tem um negocinho aqui R1 E círculo repetido Para poder subir Vamos lá Vamos lá Quem é o inimigo? Eita ferro Um centauro Vai morrer do mesmo jeito E aí caramba Tem que fazer um movimento ali com a analógica Toma Toma hit Segurar com o círculo faz ele catar o cara e sair correndo Toma Opa Ué eu fiz Aí eu fiz de novo Acho que é com a analógica o direito que eu tenho que fazer essa paranoia Toma Toma um hit aí para você ficar esperto Agora círculo Ué vamos lá Aê círculo Vamos lá Cadê círculo de novo Círculo de novo X Toma uma centauro Tá de brincadeira maluco? Aí já era velho Acabou E agora Agora tem que puxar a alavanca ali A alavanca vai baixar um negocinho ali e vai me permitir pular E tem essa escada para eu subir Beleza Beleza Então vamos lá Beleza Então vamos lá Aê Aê Pula Vamos lá Vamos lá Agora vai Segurou na asa Beleza Nem precisava Valeu save point Bom galera Eu vou finalizando o vídeo por aqui No save point Agradeço a todos por estarem assistindo até aqui Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito No próximo vídeo a gente continua galera Muito obrigado a todos e valeu Tchau Tchau